O glória, a paz do Senhor, povo de Deus! Está começando mais um momento de incendiar o Globo Terra. Comigo, o pastor Joani Barbosa e a cantora e missionária, Sara Lani. Graças a Deus, entrando na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, ou seja, aonde quer que você esteja, seja no Brasil, seja na Europa, seja na América Central, na América do Norte, aonde quer que você esteja, esta live vai te alcançar. Seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, ou até algumas pessoas que também estão compartilhando o link lá no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, aonde este vídeo chegar. Eu tenho certeza que vidas serão edificadas pelo poder da Palavra de Deus. Aprenda uma coisa, entenda uma coisa, Aprender a descansar e esperar em Deus é a melhor forma de receber a vitória tão desejada. Com esta frase eu quero começar o momento de incendiar o Globo Terra de hoje, te incentivando a ter força, a ter graça, para continuar a marcha militante na face da Terra. Você que é do Facebook, não se esqueça de nos seguir aqui, clicar em seguir, deixar ver primeiro e também compartilhar. Você que é do YouTube, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, que ele faz assim, né missionário? Faz assim, o sininho faz assim, tá bom? E deixar o seu like maroto, pentecostal aí, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Porque hoje, mais uma vez, Deus tem uma palavra para o teu coração. Mediante as lutas, mediante as provas, não desanime. Mediante as perseguições, levante a tua cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vocês vão ficar agora com a cantora e missionária Sara Lani e eu já volto, tá bom? Não vou demorar muito, só vou sair, convidar os irmãos, compartilhar a live e já já eu volto no nome santo de Jesus. Não é verdade, missionária? Paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde. Que Deus te abençoe poderosamente, que o nome do Senhor venha a ser glorificado na terra através do meu testemunho e do teu testemunho. Deus quer ouvir também você falar com Ele, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, eu quero já desejar uma tarde poderosa. Louvado seja o nome do Senhor pra você. Glória a Deus que está... Só um minutinho. Pra você que está agora conosco aí, nesse momento tão especial, que é o momento de incendiar o Globo Terra, que é o canal de bênção que chegou na sua casa, no seu carro, no seu escritório, aonde você estiver, o momento de incendiar o Globo Terra está com você, com a presença de Deus, com a autoridade de Deus, com a palavra de Deus, que é o mais importante. Aleluia! E nós como ferramenta pra poder, aleluia, ser usado pra você. Amém? Glória a Deus. Então, essa programação é uma bênção em nossas vidas e na vida de muitas pessoas que estão em casa, que muitas vezes estão sem forças pra caminhar, tão angustiado, entristecido por algum motivo, por alguma notícia, mas eu quero te dizer algo de Deus. Uma palavra é o suficiente, liberada de Deus, da boca do Senhor, para a tua vida, venha alegrar a tua alma, porque Deus é bom, Ele é perfeito, aí nele, você pode descansar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, coloca a tua confiança em Deus, coloca a tua esperança em Deus, porque Ele está contigo, Ele está contigo, por onde você anda, Ele está contigo onde você está, Ele está contigo na tua casa, e aonde você fala de Deus, o Espírito Santo está acampado, acampado, os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, para te proteger e te guiar. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você pra orar. É um privilégio estar na presença do Senhor, nesse culto online com você. Você é uma bênção em nossas vidas. Ah, não, missionária, mas disseram que eu não vou conseguir, que nada vai dar certo, está tudo impossível. Não, eu não me sinto especial. Deus está dizendo, você é especial pra Ele, sim. Você é a menina dos olhos de Deus. O tesouro está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Você é pérola para o Senhor. Jesus te ama, e Ele te abraça hoje, porque você é muito importante pra Ele. E Ele quer te usar. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, se sinta abraçada pelo Senhor. Se sinta abraçado pelo Senhor nessa tarde, porque Ele tem uma palavra pra você. Tenha certeza disso. Você é especial pra Deus e pra nós. Amém? Vamos orar. Coloque o seu propósito diante ao Senhor, coloque a sua oração. A palavra de Deus diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. E Deus está ouvindo o seu clamor. Deus sabe como está o seu coração. Deus conhece o teu medo. Deus conhece a tua estrutura. Deus conhece a tua família, porque família é projeto de Deus. Deus conhece como está a tua casa, o teu celeiro. como Ele precisa trabalhar. Você abrindo a porta da sua casa, do seu coração, pra palavra de Deus entrar. Que Deus te abençoe. E eu quero convidar você pra orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós te perdoamos, os nossos devedores. Não vos deixei cair em tentação, mas nos livre de todo mal, de todo mal. Amém, glória a Deus. Pai Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, Deus Altíssimo, esme aqui com a tua igreja, com esse povo, Senhor, que deixou o seu conforto, que deixou os teus afazeres pra poder ouvir a tua palavra. Jesus, que eu diminui que o Senhor cresça, mas que o teu nome venha a ser glorificado na terra, através da programação Momento do Incendial Globo Terra. Jesus, abençoa esta mulher que ora comigo, abençoa este homem que ora comigo, o Senhor conhece cada um pelo nome, foi o Senhor que escreveu a história, foi o Senhor que deu vida, porque o sopro de vida pertence ao Senhor. Meu Deus, aleluia, aquieta a alma desta mulher, tira toda a angústia do coração dela, tira o choro, porque uma lágrima para o Senhor é uma frase. Meu Deus, que eu diminui que o Senhor cresça, mas que os teus anjos venham, Pai. Aleluia, glória a Deus, para nos proteger e nos guiar, enviado por ti, Senhor. Meu Deus, que todos venham descansar. Aleluia, porque a nossa confiança está no Senhor. Hoje eu oro o Senhor como Josafá orou. Eu não posso estar em todos os lugares, eu não posso resolver coisas por eles, mas eu conheço um Deus que pode, porque os nossos olhos estão sobre ti. Meu Deus, estamos clamando numa só voz, porque nós cremos num clamor que o Senhor está recebendo agora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não vamos ser atingidos, porque o Senhor nos protege. Jesus, abençoa o teu povo. Abençoa este homem que se encontra desesperado, preocupado, sem saber o que fazer, porque a porta de emprego não se abre. Jesus, eu oro de uma maneira muito calma, com a paz do meu coração, Pai, porque eu sei que os teus anjos estão acampados ao redor deste homem, porque o desespero é muito grande e a esposa não entende, Senhor. Não depende dele, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ajuda este homem a ter, aleluia, o sustento de sua casa, dos seus filhos, da sua família. Espírito Santo, e Deus, visita o celeiro dos teus filhos nessa tarde. Visita, Pai querido, aquela causa impossível que eles colocaram em tuas mãos. Jesus, que a tua mão esteja sobre o pedido dos teus servos. Aqueles que escrevem aqui um pedido de oração, seu nome, fala palavras lindas, Senhor, a tua palavra diz, bom e suave, que os irmãos estejam em comunhão. Pai, estamos numa só oração, ligado na terra, aleluia, para ser ligado no céu. Receba a nossa oração, receba o nosso clamor, de manto de candarabassúria. Deus, eu creio no teu sobrenatural. Abre porta hoje para os teus filhos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. Dá vitória, Senhor, para aqueles que estão clamando, para aqueles que estão buscando a tua face. Meu Deus, eu louvo ao Senhor, abençoa o teu servo, Senhor, nesta tarde. É assim, Pai, que eu oro e termino a minha oração, porque eu creio no teu sobrenatural. Eu creio no que o Senhor pode fazer na vida deles. Eu não posso. Que eu diminui, que o Senhor cresça. Eu sou uma ferramenta usada nas tuas mãos como eles, para abençoar a vida do teu povo no momento de incendiar o Globo Terra. Senhor, aonde estiver ligada uma televisão, aonde estiver ligada um celular, aleluia, aonde estiver uma pessoa orando, Senhor, dá vitória e coloca as tuas mãos poderosas sobre eles, sobre esta casa, aleluia, sobre esse filho que ora, sobre esse pai desesperado, sobre essa mãe preocupada, sobre essa enfermidade. Sim, meu Deus. Coloca as tuas mãos poderosas sobre o pedido de cada um. Sim, meu Pai. Eu sinto paz, porque eu vejo o Senhor agir. Sim, meu Deus. Eu vejo o Senhor operar milagres. Sim, meu Pai. Eu vejo o Senhor, meu Deus, aleluia, assinando causas impossíveis. Sim, Senhor. Ah, Senhor, eu vejo com os meus olhos espirituais. Sim, Deus. Porque a águia, aleluia, ela vê a tempestade por cima. É, Jesus de Nazaré. Porque o Senhor sonha conosco. Sim, meu Pai. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu creio, Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que teus filhos vão alcançar a vitória, porque eles vão descansar. Aleluia. Glória a Deus. E colocar a sua esperança no Senhor. Meu Deus, eu abençoo os teus servos e as tuas servas. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nessa tarde gloriosa, Senhor Deus, eu quero te glorificar, te enaltecer e te bendizer, Senhor Deus. E continuando, Senhor, a oração da tua filha, da tua ungida, cantora e missionária Saralana, Senhor Deus, eu te apresento, Senhor Deus, cada vida, Senhor, que já está conosco, Senhor da glória. Ah, soberano Deus e eterno Pai, tanto, Senhor, pelo Facebook, quanto pelo YouTube, os teus filhos já estão compartilhando, as tuas filhas, Senhor, já estão, Senhor, divulgando, convidando mais pessoas para estar, Senhor, conosco, Senhor, no momento de incendiar o Globo Terra de hoje. Ah, soberano Deus e eterno Pai, nós acreditamos, Senhor, num Deus que age, nós acreditamos num Deus que toma sobre si as nossas, os nossos fados, o nosso peso, ah, soberano Deus e eterno Pai, diante a sua poderosa presença, Senhor, nessa tarde gloriosa, ah, soberano Deus, nós acreditamos que o Senhor está no controle da situação, o Senhor está, segundo o controle da embarcação, Senhor Pai, por mais que muitos pensem que a situação está perdida, alabaracandandaravassuminaragácia, o Senhor é o Deus que peleja por nós, o Senhor é o Deus que vai na nossa frente, glória a Deus, o Senhor é o Deus que entra com providência, Senhor, para dar vitória ao povo seu, porque nós não estamos sozinhos em meio à luta, nós não estamos sozinhos em meio à prova, nós não estamos sozinhos em meio à batalha, o Senhor é o Deus que está conosco, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da aflição, na hora do desespero, o Senhor é o Deus que está conosco, Senhor, portanto, ó Pai, peleja, Senhor, na vida do teu filho, peleja, Senhor, na vida da tua filha e da vitória, Senhor, porque tu és o Deus das causas impossíveis, tu és, Senhor, o Deus que entra, Senhor, meu Pai, dentro da casa, entra dentro do lar, entra dentro, Senhor, do problema, porque para ti nada é impossível, para o Senhor nada é impossível, meu Deus, vai operando nesta tarde gloriosa, vai quebrando o arco agora, vai despedaçando a lança agora, ela é dentro, e ela é baracanda, dar a vassu minácia, parece que eu vejo, meu Deus, Sadraque, Mesaque e Abidinego, dentro daquela fornalha, aquecida sete vezes, e do lado de fora, restava, Senhor, o inimigo, querendo caçoar dos homens de Deus, mas o texto sagrado vai dizer, que de repente, um quarto homem da fornalha, a lá semente, o reminácia, e o quarto homem da fornalha, entra dentro daquele lugar, para trazer sossego, para trazer descanso, o meu Deus, nesta tarde, está dizendo, que ele está entrando dentro da tua fornalha, eu não sei aonde é a tua fornalha, se a fornalha é no teu emprego, se a fornalha é no teu casamento, se a fornalha é na vida dos teus filhos, mas o texto vai dizer, que o quarto homem entrou na fornalha, e nesta tarde, o meu Deus vai entrar na tua fornalha, o meu Deus vai entrar no teu problema, para você saber, que o meu Deus é o Deus que participa contigo, das tuas lutas, das tuas provas, das tuas adversidades, enquanto eu oro, vai compartilhando esta live, vai curtindo este vídeo, para que mais vidas venham ser alcançadas, a raban, tokerimint, o reminarassimint, o reminácia, milagres estão chegando, coisas sobrenaturais, estão acontecendo, nesta tarde, creia, o raban, daracanda, daravasub, daracanda, arabia, pelo poder do meigo, nazareno, é no nome daquele que vive, é no nome daquele que reina, é no nome daquele que tem poder, que nesta tarde nós oramos, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará, tua tenda, nessa tarde gloriosa, no nome de Jesus, e nazareno, eu creio Jesus, assim seja, glória a Deus, a glória de Deus, igreja, eu quero que você abra a sua bíblia comigo, depois o pastor Joalibabosa, ainda tem uma palavra, glória a Deus, mas eu quero já, que você abra a sua bíblia, no livro de salmos, isso é muito forte, livro de salmo 91, glória, salmo 91, olha Deus, falando, aleluia, glória a Deus, 91 primeiro, aleluia, diz assim a palavra do Senhor, aquele que habita num esconderismo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, muitas vezes quando nós vamos orar num lar, a gente costuma ver, Bíblia, sagrada, aberta, às vezes até na casa de pessoas que são católicas, não importa a religião, mas o que importa é que a palavra de Deus está ali, mas quando eu leio essa palavra no livro de salmo primeiro, fala em descansar, habitar, fala duas coisas, habitar e descansar, mas eu quero dizer que tem pessoas que usam o salmo 91 como amuleto, como um talismã, e na verdade não é assim, a palavra de Deus é para ir você tirar lições de vida, para ir você chegar no céu, para ir você pegar o passaporte, e para aprender o que Deus tem para nos ensinar, então muitos usam o salmo 91, em cima de uma estante, ou de algum lugar de sua sala, ou no criado mudo do seu quarto, como eu mesmo já vi, como amuleto, como quem diga, se eu abrir o livro de salmo 91, vai estar espantando o mal da minha casa, vai me livrar das dificuldades, das perseguições, vai me livrar das afrontas do inimigo, mas eu quero te dizer que não é assim, a palavra de Deus, ela é verdadeira, e quando a gente lê na Bíblia, que Deus diz ali, que os escolhidos serão perseguidos, os escolhidos serão afrontados, os escolhidos, vai causar inveja, ciúmes, porque nós somos escolhidos, porque tudo que era de satanás, Deus deu para a gente, eu vou dizer uma coisa para você, então coloca ali a Bíblia aberta, no salmo 91, em cima de uma estante, em cima de um criado mudo, como um amuleto, como uma defesa, está aberto aqui, estou livre das afrontas, o salmo 91 está aberto, estou livre das perseguições, de ser atacado, não, não se engane, o salmo 91, é uma proteção de Deus, para nossas vidas, o salmo 91, nós vamos tirar lições, que em você, não pode depositar, a nossa esperança no homem, que em você, não pode confiar no homem, o salmo 91, o salmo 91, é uma proteção, Deus nos livra, de todo mal, quando você lê, o salmo 91, lê, não é para estacionar, não é para deixar aberto, a Bíblia, fechada, é um livro, mas aberta, é a boca de Deus, falando com você, e quando você, ora o salmo 91, sim, o inimigo de nossas almas, não tem o poder, de ficar ali, porque você já está, orando o salmo 91, é orar, e quando, a palavra de Deus, diz também, no livro de salmos, aleluia, Deus, é o nosso refúgio, e fortaleza, aleluia, glória a Deus, refúgio, significa, descansar, e repousar, é, muito forte, quando nós lemos, o salmo 91, olhamos para esse texto, aqueles que habitam, no esconderijo do altíssimo, e a sombra do onipotente, descansará, então, refúgio, quer dizer, repouso, descansar, se você é um cristão, se você aceitou, esse Jesus, e é seguidor de Jesus, saiba que, nenhum mal, chegará a sua tenda, só se Deus, permitir, então, o salmo 91, é uma oração, poderosa, louvado seja o nome do Senhor, e fortaleza, significa, um lugar seguro, glória a Deus, que fala, habitar, Deus, é a nossa fortaleza, Deus, é o nosso refúgio, por isso, que quando a gente lê, aquele que habita, no esconderijo do altíssimo, habitar, quer dizer, a presença de Deus, habitar, quer dizer, Deus, guarda você, do perigo, Deus te livra, do perigo, Deus protege você, do perigo, então, quer dizer, também, o meu coração, não tenha medo, eu creio em Jesus, não tenha medo, não deposite, aleluia, glória a Deus, coisas dentro de você, aleluia, deposite coisas boas, é desse jeito, ó Pai, o que, missionária, a esperança, a fé, a coragem, Deus é o nosso refúgio, e fortaleza, aleluia, repose, descanse no Senhor, confia no Senhor, porque Ele pode, sabe por quê? Ele conhece o teu medo, Ele conhece as tuas dificuldades, Ele conhece as tuas necessidades, então, quando nós lemos o Salmo 91, Deus está dizendo, eu estou te guardando, dos perigos, dos laços, estou te dando livramento, para tu e os teus, eu sou a providência, diz o Senhor, se você confia em mim, diz o Senhor, aleluia, Ele está falando, então descansa, porque eu já habito na tua casa, é forte, eu já habito no teu coração, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e eu quero citar essas lições aqui para você, o Salmo 1, Salmos 3, capítulo 5, vai dizer que nós, deitamos, não é verdade? 3, 5, você, deita, dorme, e acorda, por quê? porque nós estamos seguindo, a Jesus, que está dentro desse Salmos 91, nós deitamos com Jesus, descansamos com Jesus, e acordamos com Jesus, olha que bênção, então Deus conhece a sua estrutura, louva o Senhor, Ele te deu uma vida maravilhosa, te deu saúde, o medo pode até chegar em você, mas não pode permanecer, a notícia, pode até chegar em você, mas não pode te deixar sem forças, para caminhar, verdade Jesus, as aflições, as perturbações, as palavras ao contrário, pode até chegar em você, mas não pode permanecer, porque vai chegar, e vai sair da mesma maneira, que a palavra do Senhor diz, mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu, não serás atingido, desse jeito, ó Pai, porque você, está guardado, no esconderismo, do Altíssimo, aleluia, eu conheço uma mãe, no estado da Bahia, que ela estava, com o filho nas drogas, o filho, era um traficante, e ela orava muito, o Salmo 91, para Deus livrar, o seu filho, daquela situação, veja bem, a oração de uma mãe, é uma oração, poderosa, mãe, é um ser especial, no coração de Deus, é a mãe que gera o seu filho, aleluia, com o sopro divino, a mãe é um ser, muito espetacular, foi feito, com muito carinho, aleluia, porque ela gera, uma vida, nove meses, então, ela conhece, o filho que tem, ela conhece, a estrutura, do seu filho, e essa mãe, orando desesperada, Deus, tira o meu filho, dessa situação, ele é promessa, do Senhor, ele é vaso usado, nas tuas mãos, e agora, ele está aí, roubando, matando, desesperado, sem saber o que fazer, porque não tem mais controle, na vida dele, porque o vício, do dinheiro, das armas, amizade, tomaram conta dele, e essa mãe, desesperada, orando ao Senhor, e de repente, ela ia, para a casa do Senhor, orava, voltava, no Salmo 91, e ela dizia, todo esse Salmo, livra o meu filho, de todo mal, proteja o meu filho, mil caíram ao lado dele, dez mil à direita dele, mas ele não vai ser atingido, porque Senhor, eu creio, que ele está guardado, no esconderismo, do Altíssimo, e na sombra, do Onipotente, eu vou descansar, cega, os inimigos, do meu filho, cega, e quando, um certo dia, essa mulher recebeu a notícia, que o seu filho, estava correndo risco de vida, que aqueles homens, vinham matar o seu filho, e o seu filho, estava escondido, debaixo do sofá, e foi quando, aqueles homens, entraram, uma certa noite, a senhora já estava orando, o tempo todo, no Salmo 91, e ela orando, e ela consagrando, indo para a casa do Senhor, na presença do Senhor, e pedindo, guarda o meu filho, e quando, os bandidos, chegaram ali, naquela casa, já era uma certa noite, que ninguém ouvia, mais barulho, eles pularam a janela, para matar o seu filho, seu filho, estava, debaixo, do sofá, perto dos pés, de sua mãe, meu Deus, nem ela viu, onde o filho estava, mas ele sabia, do perigo, ele já estava escondido, olha aí Jesus, e essa mãe, que me chama a atenção, clamando, dizendo Senhor, eu estou, eu descanso no Senhor, a minha alma, descansa no Senhor, porque o Senhor, está guardando, meu filho, no esconderijo, do Altíssimo, aleluia, e quando esses bandidos, tiveram ali, reviraram tudo, e aí, falando para a mulher, cadê seu filho, e ela não respondia, e ela orando, e ela de joelho, e ela orando, e ela, teve uma hora, que ele perguntou de novo, cadê seu filho, e ela orando, ela clamando, e teve um certo momento, que eles disseram, eu não achei o seu filho, só pode ser o seu Deus mesmo, que guardou ele, mas se eu achar, nós vamos matar ele, ela virou para ele, e disse, o meu filho, está guardado, no esconderijo, no Altíssimo, Aleluia, glória a Deus, essa mãe gritou, o meu filho, está guardado, no esconderijo, no Altíssimo, e o filho, ouvindo tudo, ali de baixo, chorando, vendo, a peleja, a humilhação, que sua mãe, estava passando, e ele chorava, e Deus, visitava a mente, daquele rapaz, já estava doente, debilitado, magro, de tanta droga, e foi quando, os bandidos foram embora, e o final feliz, é que o seu filho, abraça a sua mãe, e disse, mãe, a partir de hoje, eu quero aceitar, esse Jesus, porque enquanto, a senhora orava, enquanto esses bandidos, me procurava, realmente, eu estava guardado, no esconderijo, do Altíssimo, dois anjos, apareceram, com uma asa, e me guardaram, eu via anjo, do seu lado, me guardando, Rabassuri, Decandarabassuri, me protegendo, das suas orações, o seu Deus, me guardou, mãe, e agora, eu quero esse Deus, escute, esse homem, estava guardado, no esconderijo, do Altíssimo, Deus te guarda, Ele te protege, por isso, que nós, precisamos, crer, depositar, nossa confiança, em Deus, descansar, em Deus, porque, Ele conhece, o seu medo, Ele conhece, a tua estrutura, louvado, seja o nome, do Senhor, aleluia, glória a Deus, esse testemunho, é verídico, mas, o que Deus, colocou, em meu coração, para contar, é o que, edifica a sua vida, mas, quando você, ouvir, esse testemunho, você vai chorar, porque, Deus hoje, fala com você, você está guardado, no esconderijo, do Altíssimo, aleluia, a sombra, do Onipotente, descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e a minha, a minha, a minha fortaleza, glória, fortaleza, quer dizer, lugar seguro, lugar de intimidade, com Deus, lugar de oração, lugar de comunhão, é, quando Deus, fala com você, busca a minha face, esconderijo do Altíssimo, quer dizer, buscar o Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, quer dizer, descansa no Senhor, aleluia, aleluia, Ele está contigo, Ele é fiel, glória a Deus, e Ele quer te usar, Ele quer usar a sua vida, deixa Deus, conduzir você, ao caminho certo, para você poder, chegar, na cidade celestial, glória, adore ao Senhor, com todas as forças, aleluia, mas hoje, já começou errado, para mim, missionária, vai dar tudo certo, quando está dando tudo errado, é porque Deus tem um propósito, não se desespere, muitas vezes, uma palavra vem, para tirar a nossa paz, eu costumo, contar de 1 até 10, falo Senhor, eu chegar no 10, me dá paz, sabedoria, para me lidar com essa pessoa, porque, claro, claro que tem muita gente fogada, tem muita gente dizendo, eu sou, eu posso, o que eu falo é verdade, só quer ter razão, só quer se aproveitar de você, mas você ainda tem, essa oração, do Salmo 91, que Ele deixou para nós, aleluia, ninguém pode tocar, nenhum mal, pode chegar na sua tenda, se Deus não permitir, aleluia, Ele conhece a sua estrutura, eu creio em Jesus, Ele conhece o seu desespero, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o que Deus quer, aleluia, é que o inimigo, se afaste, de nós, quando em você, ora o Salmo 91, quando em você, busca o Senhor, aleluia, e quando nós temos, essa presença, quando nós temos, essa segurança em Deus, quando nós temos, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, que eu diminuo, e que Ele cresça, aleluia, todo o tempo eu falo, Deus, me diminua, mas que o Senhor cresça, porque eu quero ver a Tua glória, eu quero ver o Teu milagre, ramanto, decandarabassuia, eu quero ver o Senhor agir, porque o Senhor é o Deus que guarda, o Senhor é o Deus que protege, o Senhor é o Deus que dá livramento de carro, o Senhor é o Deus que dá livramento de sequestro, aleluia, glória a Deus, a bala não sai, se Deus não permitir, para tudo ter um propósito do Senhor, aleluia, glória a Deus, e aquele que tocar na Tua vida, está tocando em Deus, Fica tranquilo, não se desespere, porque Ele é fiel, Ele está contigo, e Ele quer te usar, palavra poderosa, Salmos 3 e 5, vai falar, que você pode deitar, que você pode dormir, que você pode acordar, porque o Senhor é contigo, Ele é a Tua fortaleza, Ele é o Teu refúgio, e nele, confia, porque Ele é fiel, Ele cuida de Ti, tem outra parte aqui, no Salmo 91, que me chama a atenção, nem peste, que ande, de dia, nem peste, que ande na escuridão, nem mortandade, que assole a meu dia, não temerás espanto noturno, nem seta, que voe de dia, nada, pode atingir você, a escuridão, não faz parte da Tua vida, você é luz, e luz não combina com treva, peste quer dizer, coisa ruim, cobra, mentira, afronta, perseguição, macumba, Deus te livra de tudo, porque tu és, servo de Deus, tu és, a menina, dos olhos do Senhor, mas eu sou tão pequena, não sei falar, sou tão humilde, mas Deus usa quem Ele quer, mesmo que disseram que não, Deus está dizendo que sim, muitas vezes, Deus está dizendo sim, e você está dizendo não, aleluia, você lembra, de Tsunamita, a passagem do Tsunamita, quando o profeta, diz ainda hoje, ainda esse ano, vai pegar teus filhos, teu filho no colo, ela diz, não meu Senhor, não minta para tua serva, ainda chamou o profeta de mentiroso, se eu não sou a mulher de Deus, se o profeta não é homem de Deus, vai ficar inseguro, mas quando Deus está usando, profeta sabe o que fala, profeta, não fala o que quer, fala o que Deus manda, então, adore ao Senhor com essa palavra, com essa passagem, porque Deus Ele é fiel, e quem confia no Senhor, serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece, para todos sempre, Salmos 125, Ele é fiel, e Ele guarda você dos perigos, Ele dá livramento para os teus filhos, Ele cuida do teu esposo, Ele cuida da tua esposa, Ele cuida da vida daqueles que estão desesperados, angustiados, então, adore ao Senhor, da maneira que você sabe adorar, amém, glória a Deus, fica com essa palavra, porque Deus com certeza, falou com você, e está falando comigo, ainda vai falar, na palavra que o seu servo, vai ministrar agora para a tua vida, que Deus te abençoe, assim seja, em nome de Jesus, glória a Deus, palavra maravilhosa, palavra vinda do céu, para os nossos corações, meus queridos, eu quero deixar também, uma palavra de meditação, aos nossos corações, uma palavra que se encontra, no livro, na epístola do apóstolo Paulo, aos filipenses, capítulo de número 4, capítulo de número 4, capítulo de número 4, de filipenses, e o versículo, de número 6, versículo, de número 6, que diz assim, 4, 6, diz assim, não estejais ansiosos, por coisa alguma, antes, as vossas, petições, sejam em tudo, conhecidas, diante de Deus, pela oração, e súplicas, glória a Deus, com ação, de graça, não andais, ansiosos, olha a confirmação, olha aí, a confirmação do texto, que a missionária, ora, acabou, acabara de ler, o texto em questão, o apóstolo Paulo, vai escrever, para a igreja, que se encontrava, em Filipos, e aquele povo, certamente, se encontrava, com o coração, pesaroso, com o coração, preocupado, com o coração, inquieto, porque, não recebia, mais nenhuma, notícia, do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, instalou a igreja, e agora, o apóstolo Paulo, vai escrever, a epístola, aos filipenses, numa situação, não muito, agradável, mas mesmo assim, na situação adversa, o apóstolo Paulo, vai pegar a sua caneta, e vai escrever, vai escrever, para, aquela igreja, dizendo, não andais, ansiosos, é, estou arrepiado, aqui, o abar, a fulminácia, o apóstolo Paulo, vai dizer, da seguinte maneira, glória, o apóstolo Paulo, vai dizer, aquieta o teu coração, da mesma maneira, que Jesus Cristo, falou para os apóstolos, Jesus Cristo, disse para os apóstolos, em João, capítulo, de número 14, versículo, de número 1, não se turbe, o vosso coração, é Jesus, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou, não teria dito, eu vou, preparar-vos um lugar, e virei outra vez, Deus está falando, com pessoas, nesta tarde, que se encontram, ansiosas, pessoas, que se encontram, inquietas, esperando, alguma notícia, esperando, alguma providência, nem calmo, e a aleluia, Jesus, alcança essa pessoa, o todo poderoso, nessa tarde, está dizendo, descansa, no teu Deus, sabe o que diz lá, Mateus, 11, 28, aqui é Bíblia, irmãos, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, nós amamos a Bíblia, nós pregamos a Bíblia, a maior profecia, é a Bíblia, Mateus, 11, 28, diz assim, eu vou ler aqui, vinde a mim, vós que estáis cansados, e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, e humilde de coração, e encontrarei descanso, para a vossa alma, porque o meu jugo, é suave, e o meu fardo, é leve, aleluia, missionária, sabe por que, existem muitas pessoas, inquietas, perturbadas, ansiosas, com depressão, com espírito de suicídio, na sua vida, porque, elas estão, fadigadas, existe um peso, sobre os seus ombros, que sozinho, você não consegue, meu santo, rei minha santa, você não consegue, sozinha, é por isso, que Jesus Cristo, deixou escrito aqui, aleluia, corroborando, com o texto, de Filipenses 4, 6, queremente, elemente, ou remina, te calava sumina, não mandais, vós ansiosos, glória a Deus, é por isso, que o texto, diz em Mateus, 11, 28, ele diz, o que é, vinde a mim, vós, que estáis, oprimidos, ou seja, vós, que estáis, inquietos, vós, que estáis, ansiosos, glória a Deus, e ele diz, e eu, vos, aliviarei, aleluia, tomais, sobre vós, o meu jugo, quem é, da roça, ou quem, trabalha, na roça, sabe o que é jugo, jugo, é um aparelho, que é colocado, nas costas, ou nos lombos, dos bois, ou dos cavalos, para arar, a terra, e normalmente, este jugo, feito de madeira, feito de madeira, muito pesada, ela causava ferida, nas costas, dos bois, ou dos animais, e normalmente, os agricultores, as pessoas, que cuidavam, dos seus animais, Marcelo Irã, está dizendo, que ele está ansioso, mas Deus está tirando ansiedade, irmão Marcelo, em nome de Jesus, e normalmente, os, os, os agricultores, as pessoas, que cuidavam, desses animais, para poder, quebrar o jugo, que estava sobre o lombo, dos animais, aí vai se cumprir, um outro texto, lá em Isaías, 10, 27, que eu já vou ler aqui, para você entender, sabe o que eles faziam, eles passavam, azeite, jogavam azeite, em cima, desse jugo, para que assim, o jugo, pudesse se desprender, e pudesse ser quebrado, sabe o que diz lá, em Isaías, Isaías 10, 27, isso aqui é uma pregação, irmão, glória a Deus, isso aqui é uma pregação, olha lá, Isaías 10, 27, diz, e acontecerá, naquele dia, que sua carga, será tirada, do seu ombro, que carga essa, o jugo, glória a Deus, e o seu jugo, do seu pescoço, e o jugo, será despedaçado, por causa do que, missionária, por causa, da unção, glória, o jugo, será despedaçado, por causa, da unção, a unção, do Espírito Santo, nesta tarde, está quebrando, todo o jugo, que está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, eu estou sentindo, que nesta tarde, eu posso ouvir, barulho de jugo, sendo quebrado, eu posso ouvir, nesta tarde, jugo, sendo despedaçado, e quando o jugo, for despedaçado, Jesus Cristo, vai colocar, o fardo dele, sobre você, que ele é, aleluia, não andais, ansiosos, não andais inquietos, filo em Peixes 4, 6, vinde a mim, vós que estáis cansados, e oprimidos, e eu vos aliviarei, Mateus 11, 28, e o jugo, será despedaçado, por causa da unção, Isaías 10, 27, e o texto, que a missionária leu, Salmo 91, diz o que? O que diz lá, que o texto diz? missionária, que você leu? Aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, descansará, oh glória, o meu Deus, nesta tarde, está dizendo, que a unção, que está descendo, na tua casa agora, é para trazer descanso, aleluia, glória, Deus, Deus está dizendo, nesta tarde, que todo o jugo, está sendo quebrado, está sendo despedaçado, toda a tristeza, toda a agonia, toda a ansiedade, toda a depressão, está sendo arrancada, da sua vida, o jugo, que quer fazer, você arrancar a vida, está sendo quebrada, hoje, Isaías 10, 27, o jugo, será quebrado, por causa da unção, e a tua unção, causa inveja em muitos, causa, e Deus, está te livrando, de tudo isso, porque ele diz, que em todas as coisas, que você passar, ele te livra, o jugo, está sendo despedaçado, a partir de hoje, tu vai perceber, uma leveza, nos teus ombros, tecai, o Ciar, aleluia, a partir de hoje, você vai, a tu que é minarásia, a tu que é minarásia, a tu que é minarásia, eu profetizo, é mediante a palavra de Deus, se você quiser receber, vai recebendo, aí que é de graça, a partir de hoje, você vai sentir, uma leveza, você vai sentir, uma paz, você vai sentir, uma tranquilidade, uma calmaria, porque a partir de hoje, o vento, que estava soprando, vai cessar, a partir de hoje, o mar que estava, desse jeito agitado, vai acalmar, a partir de hoje, a tempestade, está cessando, glória a Deus, então glória aí irmão, louvado seja o nome do Senhor, eita Deus que fala, aleluia, coloque aí hashtag, por gentileza, a palavra de Deus, você aqui do Facebook, você aí do YouTube, coloque hashtag, o jugo está sendo despedaçado, glória a Deus, coloque aí hashtag, hashtag, o jugo está sendo despedaçado, agora, aleluia, agora, enquanto eu oro, pessoas que estão nos hospitais, o jugo está sendo despedaçado, o jugo desta doença, o jugo deste tumor, o jugo dessa doença no sangue, aleluia, elebiadaravasubidarakandarapia, está sendo quebrado agora, elebiadaravasúria, o jugo deste tumor maligno, mulher, que está alojado aí no teu seio, este caroço, meu Deus, vai arrancar hoje, viu, elebiadaracantunaraceminaragássia, elebiadaracandadaravasubidássia, tu vai lá fazer essa biópsia, entenda bem, você vai lá fazer essa biópsia, e os médicos não vão acreditar no resultado, porque é um jugo da doença hoje, do câncer hoje, está sendo quebrado por causa da unção, de cá, tu quer, ou quer, elebiadarassiminturamina, erebiadaracantunaracébia, começa a receber a leveza do Espírito Santo de Deus, começa a receber, a tranquilidade do Espírito, Deus poderoso, porque nesta tarde, o jugo está sendo despedaçado, pode descansar, e para encerrar, porque eu amo a Bíblia, e minha esposa também, e quem assiste a gente também ama a Bíblia, irmão, você não está aqui à toa não, é verdade, você não veio aqui só para escutar, nada é por acaso, para ver, profecia ao Léo, não, você veio aqui porque você ama a palavra de Deus, entendeu, porque só fica aqui nessa live, no momento de incendiar o Globo Terra, quem ama a palavra de Deus, irmão, quem vem aqui apenas pescar a profecia, vai embora rapidinho, mas quem ama a palavra de Deus, fica até o final, porque sabe, que a profecia está na Bíblia Sagrada, e nós profetizamos mediante a Bíblia Sagrada, verdade, Jesus, entendeu, então, o que eu ia dizer é o seguinte, Deus, nesta tarde, Ele vai preparar uma surpresa tão grande para você, porque o jugo está sendo despedaçado, mulheres que estão com o jugo pesado no casamento, que olha para o esposo e fala assim, ah, não sei se você vai mais, maridos que olha para a esposa e diz, ah, não sei se você vai mais a mesma coisa, o jugo está sendo despedaçado hoje, viu, o jugo está sendo despedaçado hoje, e você vai perceber, algo é ter em mim, aleluia, é minar, tu vai perceber algo diferente, quando tu olhar para a tua varoa, tu vai perceber algo diferente, quando tu olhar para o teu varão, de cada raça, enquanto o teu ministro, meu Deus, está visitando o sangue de pessoas, o azteca da raça e me enxou, enquanto eu prego a palavra de Deus, esta diabetes que te oprime, ela vai ser abaixada, essa glicemia alta vai ser nivelada, esta dor na coluna vai ser extirpada, essa obra de macumbaria que foi jogada contra você, está caindo por terra hoje, eu creio Jesus, glória a Deus, coloca aí, eu creio, eu tomo posse do meu milagre, eu tomo posse da minha vitória, no nome santo de Jesus, receba esta palavra, para o teu coração, e eu quero fazer agora, uma oração por você, escreva agora, você aí do facebook, aqui do youtube, escreva agora o seu pedido de oração, que nós estaremos orando, pelos pedidos de oração, é por isso que é bom ficar até o final, irmão, você recebe a palavra, ele recebe a bênção, recebe uma oração, aqui nós oramos, por pessoas de todo mundo, não é missionário, por pessoas de todo mundo, do mundo todo, nós oramos, creia no milagre, creia na providência, creia que nesta tarde, o milagre chegou, o todo poderoso, está no nosso meio, para que missionária, para te dar vitória, para te dar vitória, oremos nesta tarde, soberano Deus, e eterno Pai, Deus alcança essa pessoa, diante a sua poderosa presença, nós queremos te dar graça, render louvores a ti, porque tu és o Deus, que tudo pode, tu és o Deus, das causas impossíveis, tu és o Deus, Senhor, que não está limitado, a espera humana, tu és o Deus, ó Pai, que está, Senhor, conosco, em todas as situações, da nossa vida, seja ela, adversa, ou seja ela, algo que nós não podemos resolver, o Senhor pode, Deus fiel, Pai querido, Pai amado, no teu nome santo, no teu nome bendito, Senhor, estende as tuas mãos, Senhor, nesta tarde, para o teu filho e para a tua filha, ah, soberano Deus e eterno Pai, tu és o Deus, das causas impossíveis, tu és o Deus, ó Pai, que está, assentado no seu alto, para dar vitória para o povo seu, mas eles não vão ser atingidos, pelo poder do teu santo nome, Senhor, da glória, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma, chegará a nossa tenda, porque o Senhor está conosco, visita cada pedido de oração agora, seja no Youtube, seja aqui no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, que esse vídeo, ao ser alcançado, Pai, que o Senhor venha, ó Pai, dá vitória para os teus filhos, nesta tarde, quebrando o arco, despedaçando a lança, aqueles que estão doentes, recebam a cura, aqueles que estão, ó Pai, precisando de uma providência, vai agindo, querendo, que minore, que alabaria, visita a obra missionária, tanto aqui no Brasil, quanto no mundo, no sertão da Bahia, Pai querido, Pai amado, no sertão, Senhor, Pai nordestino, visita a segura obra missionária, Pai, quanto os missionários, que pregam o teu evangelho, que anunciam a tua volta, que precisam da tua providência, fica conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome, de Jesus, de Nazaré, assim seja, glória a Deus, amém, meus amados, está chegando ao fim, mais um momento, de incendiar o globo terra, creia, que nesta tarde, a tua providência chegou, creia, que nesta tarde, o teu milagre chegou, creia, que nesta tarde, o Todo Poderoso, já te deu vitória, o Todo Poderoso, já providenciou, a bênção, e a vitória, para você, no nome santo de Jesus, você que, quer nos seguir, aqui no Facebook, nosso perfil está lotado, estamos com mais de 5 mil amigos, e já estamos chegando a, quase 24 mil seguidores, então você só consegue, nos seguir aqui no Facebook, então clica aí, no botão seguir, e coloque B primeiro, para que você possa, receber as notificações, das nossas lives, de segunda, a quinta, às duas horas, e amanhã, sexta-feira, a partir da uma da tarde, amém, e no Youtube, os irmãos que estão nos assistindo, no Youtube, a nossa programação, é a partir das 17 horas, todos os dias, tá bom, todos os dias, a partir das 17 horas, o endereço do nosso Youtube, é youtube.com, barra, Juari Barbosa, é lá que nós transmitimos, a partir das 5 da tarde, todos os dias, também um momento, de incendiar, o Globo Terra, então você que não consegue, nos assistir agora, não tem problema, às 5 horas da tarde, o mesmo programa, está sendo retransmitido, lá pelo nosso canal, no Youtube, então corra lá, e quanto a missionária fala, eu vou correr aqui, rapidamente, e colocar aqui, o nosso endereço, do Youtube, para que você possa, nos acompanhar também lá, em nome do Senhor Jesus. Eu só quero agradecer, primeiramente a Deus, e agradecer, a essa mulher de Deus, esse homem de Deus, que esteve aqui conosco, no momento de ser diólogo do Terra, ouvindo essa santa palavra, guarde no seu coração, medite, aleluia, eu vou ouvir essa palavra, em nome de Jesus, amém, receba o nosso abraço, o nosso carinho, e amanhã, a partir das 13 horas, uma hora da tarde, estaremos aqui ao vivo, no momento de ser diólogo do Terra, para alegrar a sua vida, e trazer, uma santa palavra de Deus, que Deus te abençoe, e que Deus te proteja, te guarde, use o Salmo 91, aleluia, glória a Deus, medite, cuide, da sua família, do que Deus te deu, porque família é projeto de Deus, que Deus te abençoe, medite nessas palavras, que foi ministrada hoje, essa tarde, ao teu coração, amém, receba o nosso abraço, receba o nosso abraço, em nome santo, sem gol de Jesus, Deus abençoe, glória a Deus, meus queridos, glória, eu coloquei aqui, eu coloquei aqui, o nosso endereço do Youtube, tá bom, onde nós transmitimos, o nosso, Thelma Simões, um beijo, para a Mogi das Cruzes, Deus abençoe, te amo, amiga, irmã, a Ania, está aí, de lá, de Laje, Santa Catarina, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, meus seguidores, a todos os irmãos, Deus abençoe, Deus abençoe, em nome de Jesus, de Nazaré, eu fiz também uma, eu não sei o nome disso aqui, mais ou menos, não sei se é, o Atch, Deus abençoe, Rosângela, Talita, Gonçalves, Deus abençoe, Mônica Duarte, um beijo, Deus abençoe, minha linda, Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus, eu fiz uma, o Atch, o Atch, eu não sei o nome disso aqui, mas também é uma transmissão, também, da nossa live ao vivo, então todos os irmãos, Deus abençoe a todos, Robinson, nossa irmã Madalena, a irmã Selma, todos os irmãos, Deus abençoe, no nome de Jesus, amém, até as 17 horas, até as 17 horas, e amanhã, isso, e amanhã, a partir da 1 da tarde, nós esperamos vocês, quem não pode assistir agora ao vivo, assiste a 17 horas pelo Youtube, isso, Deus abençoe, Robinson Lima, Deus abençoe a todos, minha irmã, e Denir, lá de Petrópolis, Deus abençoe também, nome santo de Jesus, Deus abençoe, tá linda, povo de Deus, ó, outro recado pra você, um recado muito importante, você que está sem congregar, vai congregar hoje ainda, procure uma igreja mais perto da sua casa, e congregue, não fique sem congregar, é muito perigoso, tá bom, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, xalô, 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 tô de olho em você, nós vamos ler todas as mensagens depois, como nós fazemos, tá bom, Deus abençoe, xalô, xalô, até amanhã, fique com Deus, chalei, pua, chalei, so, Amém.